Vamos falar agora sobre previsão do tempo, vamos lá para a região centro-oeste, onde a Somar Meteorologia vai dizer para você, pecuarista, que está aqui ligadinho, sintonizado, como é que vão ficar os próximos períodos. Será que essa virada de ano vai ter chuva? E pode esperar você que é do estado de Goiás, as chuvas devem vir principalmente para esse estado. Mas quem traz detalhes é ela, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, os pecuaristas da região centro-oeste podem vir a ter problemas em relação ao manejo dos animais no campo. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo já vem sendo bastante elevada na região, devido às últimas chuvas. Agora já alcançam em torno de 90% em grande parte das áreas em rosa. E nas áreas aqui do sul do Mato Grosso do Sul, noroeste do Mato Grosso, o solo ainda encontra-se com índices de encharcamento. Agora, nos próximos cinco dias, a atuação de um canal de umidade ainda garante pancadas mais expressivas e fortes na região centro-oeste. Essas pancadas mais fortes ficam concentradas no estado de Goiás e também no Mato Grosso do Sul, acumulados que podem passar em torno de 70 milímetros. Já durante a segunda semana, a chuva mais forte migra um pouco mais para as áreas mais ao norte. Aí o norte do Mato Grosso, o norte de Goiás, é que devem receber as chuvas mais expressivas, com riscos ainda para temporais, de maneira mais localizada. No Mato Grosso do Sul, a chuva perde bastante intensidade, tanto que aqui no sul do estado, o acumulado não deve passar de 5 milímetros em cinco dias. Durante a terceira semana, as instabilidades devem persistir na região centro-oeste. Então, até pelo menos o dia 11 do mês de janeiro, tem chuva forte, especialmente no estado do Mato Grosso. Goiás e também no Mato Grosso do Sul, as pancadas persistem, só que o volume não deve ser tão elevado. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva persistente e ainda pancadas de forte intensidade na maior parte da região centro-oeste. Com isso, o setor da pecuária ainda pode ter problemas em relação ao manejo dos animais no campo, porque essa chuva segue tendo potencial para manter o solo com bastante umidade. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Obrigada, viu, Juliana Rezende, pelas informações. Então, muita atenção, você que é pecuarista aqui da região centro-oeste. E você viu há pouco a médica veterinária falando sobre as certificações e a demanda que vem sendo bastante exigida pelas boutiques de carne. Consumidor brasileiro mais exigente, não só o pecuarista fazendo produto de ótima qualidade, uma carne de ótima qualidade para ser enviado ao mercado internacional. Esse também, mercado nacional, aqui, mercado interno, está tendo muita saída, são várias boutiques de carne. Você já ouviu falar em boutique de carne? Pois você, acostumado a ver informações, a ver tecnologias, hoje você vai conhecer as melhores boutiques de carne do mundo. A reportagem, a matéria é de Carla Martins. Veja só que interessante. Você já ouviu falar em boutique de carne? O termo ainda é novo no Brasil e pouco utilizado. Mas saiba que essa é uma nova tendência de mercado que tem ganho espaço e deixado para trás os tradicionais açougues. É que o grande diferencial está não só na aparência do estabelecimento e na qualidade do produto, mas na manipulação da carne e no atendimento personalizado. Na boutique, o produto já vem cortado, embalado a vácuo, alguns já vêm até temperado e também pode ficar armazenado em freezers. O consumidor logo percebe que a carne ganha um visual mais bonito e sofisticado. Nada a ver com os tradicionais açougues, onde as peças inteiras ficam dependuradas por ganchos ou colocadas sobre um balcão. Selecionamos algumas boutiques mais conhecidas mundialmente. Em Sydney, na Austrália, está localizado o Victor Chut Butcher, a boutique de carnes mais famosa e luxuosa do mundo. Fundada em 1876, a loja possui fachada refinada com vitrine de vidro refrigerada para visualizar carnes vermelhas e brancas. O interior da loja também chama a atenção pelo luxo e sofisticação. A Itália também aporta uma das boutiques de carnes mais conhecidas mundialmente. É uma antiga macellaria Sechini. Localizada na Toscana, o proprietário Dario Sechini tem fama pelo seu grande conhecimento de carnes, além da receptividade aos clientes, frequentemente cantando, ouvindo ópera ou recitando longos versos da divina comédia de Dante Alighieri. Muito conhecida na França, a boutique de carnes Yves-Marie Le Bourdenec se destaca pela alta qualidade do produto através de carnes específicas de criadores selecionados. Um dos fatores que garantem o sucesso do estabelecimento são as trocas e parcerias com criadores de gado e o fato do proprietário Yves-Marie participar de todas as etapas de produção, desde a criação dos animais até o produto que vai à mesa do cliente. Ales de Mayfair é a boutique de carnes mais antiga de Londres e conhecida mundialmente. Fundada em 1830, seu diferencial era oferecer diversos tipos de carne branca, vermelha e até mesmo orgânica. Em 2015, foi obrigada a fechar suas portas, já que o alto preço do aluguel inviabilizou a continuidade do negócio. No Brasil, as boutiques de carne têm ganho espaço em várias regiões do país, já que o consumidor tem se tornado cada vez mais exigente. Está aí um charme, não é mesmo? Carnes selecionadas, certamente muitas delas certificadas. Está aí um presente para você, pecuarista, que além de acompanhar cotações, valores e também detalhamentos, perspectivas, a gente faz questão de também trazer curiosidades. Está aí boutique de carne ganhando a preferência também dos brasileiros. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho. E você vai ficar agora com a mensagem de boas festas de Alessandra Piano, ela que é organizadora da Campo Grande Expo e também ela é a diretora do grupo Certifica. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Olá, meu nome é Alessandra Piano, eu sou presidente do grupo Certifica, grupo esse que realiza a Campo Grande Expo. Gostaria de felicitar a todos um bom Natal, um bom Ano Novo, uma boa entrada de ano para todos nós. Que tenhamos um 2018 muito próspero, positivo e eu espero todos vocês com bons negócios na Campo Grande Expo. Um abraço a todos. 7 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Se você está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor, a última edição deste ano de 2017, viu? Por aqui, a gente está apresentando para você retrospectivas, matérias importantes que fizeram a diferença ao longo deste ano de 2017. Agora a gente vai falar sobre as provas de apartação que tem movimentado com artistas de todo o Brasil em busca de boas premiações. Isso, claro, vem refletindo diretamente na economia brasileira e ainda colaborado para cada vez mais agregue valor para os animais desta competição. Vamos ver um bate-papo com a jornalista Juliana Casanato e Adriana Edival, que conversaram com a competidora Patrícia Leite e o médico veterinário, o Gustavo Johnny. Acompanhe. E hoje nós vamos falar sobre prova de apartação, que utiliza especialmente cavalos da raça quarto de milha. Além de falarmos dos animais, falarmos das competições, Juliana, nós vamos falar também de um evento que a Fazenda Gruta Azul estará realizando no finalzinho do mês de janeiro. Por isso, nós estamos aqui com a Patrícia Leite Miglioli e nós estamos aqui com o Gustavo Johnny também, que é médico veterinário e cuida do bem-estar dos animais e, lógico, cuida da sanidade também. Pois é, e nesse bate-papo a gente quer frisar um pouco sobre como é que funciona essa prova, como que ela é conduzida, né? Por isso também nós associamos um técnico que te auxilia lá no dia da prova. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada. Patrícia, eu começo perguntando para você, então, como é que funciona essa prova, como é que surgiu a ideia de levar essa prova também para dentro da sua propriedade? Bom, nós já vínhamos competindo em apartação há alguns anos e com a criação e treinamento de cavalo de apartação em casa, né, na fazenda. Então, há cerca de cinco anos atrás, a gente começou uma reestruturação da nossa parte de criação e treinamento e decidimos fazer uma pista coberta. Então, na hora de fazer o projeto da pista, a gente pensou por que não fazer uma pista também para competições, não só treinamento. Então, aí a ideia foi tomando forma, né, e em 2015 nós fizemos o primeiro derby, derby classic, fazendo a Gruta Azul, e de lá para cá a gente já está virando uma prova tradicional no calendário. Você está indo para a quarta edição? Para a quarta edição. Essa prova hoje, ela acha que o calendário da BQM conta com a prova como é que hoje é uma prova muito importante no cenário nacional? É uma prova importante, uma prova grande para animais de idade, né, de quatro, cinco e seis anos. A primeira prova do ano na apartação é a prova da nossa casa, com premiação alta, então a gente conta com competidores do Brasil inteiro, né, trazendo seus melhores animais para cá e o pessoal acaba se preparando para competir lá pela qualidade da prova, da pista, do gado, julgamento, então isso aí é muito importante. Patrícia, vocês trazem juiz americano nessa prova, vocês são detentores hoje de um granhão renomado no Brasil e fora do Brasil também, que é o Skets King, vocês têm uma produtora, uma fêmea que é extraordinária. Fala para a gente como é que foi o ano de 2017 para a Fazenda Gruta Azul, não só para os animais, mas para vocês também, porque você está muito bem pontuada, acho que seu pai também está muito bem pontuada, enfim, conta para a gente como é que foi, para encerrar o ano de 2017, o que você achou, como foi para vocês? Acho que o balanço foi muito positivo, né, os animais vêm vindo muito bem, como você falou, o Skets King é um granhão que vem se destacando, um granhão jovem, né, ele está na terceira geração, a terceira geração dele estreou agora, em julho, nas pistas, e ele já, o ano passado ele ganhou o ABQM Awards, né, por ter sido líder em 2016 do ranking na apartação, como reprodutor, esse ano ele está liderando também o ranking de 2017 na ABQM e vai ganhar o Anca Awards por ter sido o melhor produtor na última temporada pela Associação Nacional do Cavalo da Apartação. Certo. Além disso aí, a gente também, esse ano, nós estamos liderando na ABQM como melhor reprodutora, né, uma égua nossa, a Play With This Deal, que também vai ganhar o prêmio Awards da Anca, da outra associação, e estamos liderando como Amazonas na ABQM, né, melhor Amazonas, melhor criador e melhor produtor de cavalos de apartação. E esses prêmios na Anca que nós vamos ganhar aí no comecinho do mês que vem, também inclui o melhor criador de cavalos da apartação, isso tudo devido ao desquete skin, porque nós montamos nos filhos dele, né. Tudo isso influencia para que a gente tenha bons resultados na pista, né, o treinamento, a pista coberta, ela permite que a gente crie uma rotina de treinamento de todos os animais, o treinador também, o Gerson, nosso treinador, ele vem fazendo um trabalho excepcional com os potros e os animais mais velhos, então a gente já tem uma equipe formada, tanto na parte de treinamento, como na parte de criação, que está em sintonia, né. Então, além disso aí, a gente estuda, né, a apartação, a gente tenta melhorar, ver onde a gente está errando, onde não está, tudo isso junto com os cuidados com os animais. Aí está o desquete skin. Isso, agora ele está mostrando ele trabalhando também. Muito bacana, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Gustavo também, aproveitar a sua participação, que é muito importante, tirar essas dúvidas. Como é que funciona a preparação para esse tipo de evento, para esse tipo de prova? Como é que é isso? Então, os animais, eles passam por uma preparação junto com treinamento, né, e avaliação veterinária de rotina, né, Patrícia, para prevenir lesões e condicionamento físico e tal. Fora isso, nós temos também a preparação burocrática, né, documental desses animais para participarem das provas. Então, esses animais precisam portar a GTA, que é a guia de trânsito animal, e a legislação do estado de Mato Grosso do Sul, ela exige que ele tenha exame negativo para anemia infecciosa equina e exame negativo para mormo, no prazo de validade, que hoje é de 60 dias, tá. Fora isso, agora, esse mês, no mês de outubro, entrou em vigor também a necessidade do atestado de vacinação. Então, todos esses animais também precisam ser vacinados contra influenza, contra gripe equina, né. Então, esse animal precisa portar o atestado de vacinação, os exames de anemia e mormo e a guia de trânsito animal. Essa é a legislação do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Cada estado, ele tem uma legislação. Então, os competidores precisam se atentar para a legislação de onde eles vêm, ou os competidores que saem daqui do estado também para competir em outros lugares, eles precisam se atentar às legislações que são vigentes nos estados. O Agostal, você está falando para mim que os animais que estão aptos para competir no Mato Grosso podem não estar aptos para competir no estado de São Paulo? Com relação a documentos. Isso é uma coisa que, quando esses animais vão para outros estados, a gente procura saber qual é a legislação vigente nesse estado para se adequar aos documentos. Se fosse uma situação, tem mais fácil também, né? É só questão de documentação mesmo que a gente precisa fazer para que eles entrem nos outros estados. Fora essa questão de avaliação da sanidade dos animais, a gente também preza pelo bem-estar desses animais. Então, a gente avalia também as condições desses animais, se eles não têm ectoparasitas, se eles não estão em condições de saúde, se os animais estão muito magros, se tem algum tipo de ferida, algum tipo de doença, a gente faz essa avaliação, nós fazemos essa avaliação também antes desses animais entrarem para as provas. A gente tem uma vantagem de fazer a prova dentro de casa, então o gado já está lá. Como nós já estamos indo para a quarta edição, todo o processo a gente já conhece, né? Então, a gente busca melhorar o processo que já está instalado ali dentro da fazenda. Então, assim, agora a gente começa a organizar o gado, né? A gente separa todo o gado que vai ser usado na prova, que a parte mais importante da prova de apartação é o gado. Então, todo o manejo que a gente faz com os bezerros, desde que nascem ou que chegam ali na fazenda, das outras fazendas, a gente já maneja eles da melhor forma possível para quando chegar na prova eles estarem ali tranquilos, para ser um gado de qualidade na hora dos apartadores entrarem na pista. Então, isso é uma coisa que conta muito na nossa prova, né? Que o pessoal gosta muito. Patrícia, deixa eu te interromper um pouquinho. Está passando imagens do Metallic Cat na tela e aí eu não poderia deixar de fazer essa abordagem quando a imagem dele aparece. O Metallic Cat não tem nada a ver com a gruta azul, mas tem a ver com a gruta azul. Como é que é isso? Não tem nada a ver, mas tem a ver. É porque nós falamos do Disquete King, que é irmão paterno do Metallic Cat, que é um cavalo que foi comercializado para muitas pessoas por números faraônicos, né, Juliana? Mas, na verdade, não são números faraônicos, são números dentro de uma realidade do quarto de milha. E como é que é isso? Ter um cavalo que hoje, de repente, o cavalo de vocês vem pontuando muito bem dentro da BQM e hoje ele é irmão paterno de um dos cavalos mais valorizados dentro da raça. É, exatamente, né? Isso comprova a genética que a gente tem ali dentro de casa, né? Eles são irmãos paternos, filhos do High Brawl Cat, o melhor garanhão do mundo. Seus filhos já ganharam e atingiram a marca de 76 milhões de dólares em ganhos na apartação. A apartação nos Estados Unidos é um esporte muito, que movimenta muito o dinheiro, né? Altas premiações, altos valores em negócios e aqui no Brasil vem crescendo muito também. Então, a gente ter em casa um garanhão, né, filho do High Brawl Cat, irmão do Metallic, que foi aí valorizado em 25 milhões de dólares e que está produzindo aqui campeões no Brasil, isso é muito importante, né? Isso atesta a qualidade que a gente estava buscando quando a gente resolveu trazer um cavalo de pedigree e de performance já comprovados lá nos Estados Unidos. Muito bem, a gente vai ter que encerrar a nossa participação de hoje, ou melhor dizendo, essa grande entrevista. Quero agradecer muito vocês dois, viu, por ter aceitado o nosso convite e tirar algumas dúvidas, que a gente tem assunto aqui para falar o dia todo, né? Semana toda, inclusive. A gente quer agradecer muito a participação de vocês, viu? Obrigada pela sua participação. Patrícia também, um grande abraço para vocês. A gente precisa finalizar, mas em outra oportunidade a gente volta a falar ainda sobre esse assunto. Ok, um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Muito bem, por aqui, continuando nossa edição de sexta-feira, a última deste ano de 2017. Vamos falar agora sobre nutrição animal. Olha, o nosso repórter Daniel de Paula foi até a Agropecuária Guapiária, localizada em São Roque, de São Roque, lá no Paraná. Boa Aventura de São Roque, no interior do estado paranaense, que conta com acompanhamento técnico e também produtos da Cargill, que é uma empresa parceira aqui da rede SBA. Olha só. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a agropecuária Guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega. O milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens. E aí a Ecargio entrou com uma luva para vocês? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade, para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tenha alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças à Cargill, mas graças principalmente, é fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteínados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a um ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses, e ainda levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente. O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada, na nutrição que vai devolver a energia desprendida num relevo bastante irregular, como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria Guapiara, o Brangos Guapiara com a Cargill, é uma parceria sólida já de vários anos, que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2 mil animais de corte que são frutos de mães também brangos da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na fazenda Santo Antônio, ali perto. São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele recebe um outro produto, um produto de alta tecnologia para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando o bezerro. O resultado desse ano tem que ser passado, o ano que vem precisa ser melhor. Mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando. A gente, que eu digo, a empresa e a Cargill para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar. E eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias. Ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. Está em parceria de sucesso, resultados a olhos vistos. Nós vamos para um breve intervalo comercial e mais você fica com a mensagem de final de ano, de boas festas com o Marco Soriano, nosso leiloeiro da Leilo Sul, também parceiro aqui da rede SBA. Eu volto daqui a pouquinho com informações referentes à pecuária leiteira e já trago o preço pago ao produtor durante esse último mês de dezembro, que termina o ano em estabilidade. Dois minutinhos e eu volto já já. Como é bom finalizar mais um ano, a Leilo Sul agradece. Você, parceiro, comprador, vendedor, que faz acontecer os leilões, os eventos da Leilo Sul. Muito obrigado. E que tenha um Natal repleto de luz, de paz. E que tenhamos um ano em 2018 com muita saúde para você e sua família. Estaremos à disposição. Feliz 2018. A Leilo Sul deseja a todos vocês. Oito horas e cinco minutos pelo horário de Brasília. Excelente manhã para você que está aqui sintonizado nessa sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2017. Final de ano, é hora de acompanhar aqui pelas lentes do canal do Boi, no Bom Dia Proitor, as melhores matérias e entrevistas deste ano. Você vai ver agora uma entrevista feita aqui pelo Bom Dia, com um empresário também, criador de búfalos aqui do estado de Mato Grosso Sul. Veja as delícias que ele faz a partir do leite e derivados de búfala. É o que a gente vai ver agora nessa retrospectiva do Bom Dia Entrevista. Olha, se tem uma atividade que vem crescendo aqui no Brasil, essa atividade é a bubalinocultura. Para você de casa ter uma ideia, o crescimento médio ao ano vem sendo de aproximadamente 12%. E se bem manejado, pode também ser um excelente conversor de alimentos, tanto de carne quanto também de leite. E exatamente é isso que você vai ver agora nos próximos minutos no Bom Dia Entrevista, as maravilhas dos derivados do leite de búfala. E para falar sobre a criação de búfalos, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o produtor também e empresário André Calef. Satisfação em recebê-lo aqui no Bom Dia. Bom dia. Para poder demonstrar também, falar da sua experiência com essa atividade bubalinocultura, que ainda, apesar desse crescimento, ainda tem muita gente que não sabe ao certo como funciona. Tudo bom, André? Tudo bem. Tudo bom. E olha, primeiro para a gente poder já começar a ter um ponto de partida, como que o búfalo entrou na sua família? Por que vocês interessaram por búfalos e não por bois, por exemplo? Não, é isso já faz bastante tempo. O meu pai, em 1970, nós tínhamos propriedade de um Paraná, ele, num leilão, ele adquiriu os primeiros búfalos. Ele viu que ele podia ser uma nova opção naquela época, tanto para a produção de carne como para a produção de leite. E aí foi crescendo a atividade, lá na época nós vendemos essa propriedade, mudamos para o Mato Grosso do Sul, em 1986, e criávamos os búfalos para engorda. Engorda. E aí também a gente tirava leite para a nossa manutenção ali de casa, funcionário, essas coisas. Foi quando eu estive no estado de São Paulo, conheci os derivados, fiz uma visita na Itália. Ficou encantado. Fiquei encantado com os derivados e comecei a produzir os derivados de leite búfala, principalmente a mussarela. E aí começamos nessa propriedade, no município de Budoquena. Budoquena. Isso, lá na cozinha de casa mesmo, começamos a fazer os derivados e vimos que tinha, poderia ser um ótimo negócio, né? Aí mudamos para cá, para Bandeirantes e montamos uma propriedade exclusivamente para tirar leite de búfala. Olha, e de quanto que é esse rebanho, desse total, quantas são matrizes de leite, André? Então hoje nós estamos com um rebanho de mais ou menos 700 cabeças, em torno de 200 as vacas para lactação e as novilhas... Gente, inclusive, estamos vendo imagens. Isso, essas são novilhas que foram entouradas agora com dois anos, são as futuras matrizes, né? Essas novilhas, ali algumas vacas. Certo. E aí tem as de ano, tem mais uma 100 de ano e os animais, os machos, são destinados para a corte. Que bacana. E de que forma é feito esse sistema de pastejo da propriedade? Tem algum diferencial em relação a isso? Não, não. O diferencial é que para a gente produzir leite, a gente precisa ter um grande volume de alimentos. Então nós partimos para o pastejo intensivo rotacionado. Hoje lá a área é toda dividida em piquetes de 1.600 metros quadrados e com bombaça, irrigado e bem adubado. A irrigação é fundamental também, você acredita, nesse processo? É por causa do produto mais da seca, né? Além, ela ajuda nos veranicos durante o verão para manter a produção e no período da seca a gente continua a pasto. Então a minha suplementação seria apenas com concentrado durante a seca. Então eu não estou tratando, no ano passado eu já não tratei com silagem e a gente pretende continuar só a pasto com uma suplementação só de concentrado. E a alimentação é fundamental para a bobalina cultura? É, para todos. Para todos, né? Para todos, agora para você ter, porque o que a gente busca é uma eficiência maior, uma média de produção maior. Como a gente ainda está começando as búfalas agora, a gente tem só 30 anos de seleção, para leite eu estou com apenas 18 anos de seleção e é muito novo também no Brasil, né? Então a gente busca trazer touros de uma produtividade melhor, só que isso tem que ser alinhado com uma boa alimentação. Uma boa alimentação, né? E olha, mas o carro-chefe mesmo são os produtos derivados do leite de búfala, que fazem um maior sucesso. Conta para o nosso público, inclusive estamos vendo imagens. Ontem eu também recebi, foi um jantar, um almoço todo feito derivado de leite de búfala. De búfala, conta para a gente como é que funciona, André? Então, dentro dessa nossa propriedade nós temos o laticínio, onde é produzido os queijos, o carro-chefe e a mussarela e aí você faz vários pratos, né? Então a gente está vendo ali o polpetone recheado com a mussarela de búfala, a gente tem a mussarela trança, que é para churrasco. A novidade agora, a borrata, que é uma mussarela recheada com creme de leite e mussarela. Ela fica bem macia por dentro e dá para fazer vários pratos também. Ontem nós fizemos um macarrão com essa mussarela e ela, como ela é muito macia, tem um creme de leite, vai derreter. Então são produtos, além de muito gostosos, são produtos de alta qualidade, em termos de nutricionais, cálcio, ácido linoleico, que é anticancerígeno. E como que está sendo a comercialização? Vocês já estão expandindo só o Estado, para o pessoal de casa que viu, ficou com água na boca, como que faz o prediquinho? Hoje tem já praticamente em todos os supermercados, conveniências, restaurantes de Campo Grande e para o Estado está indo alguma coisa. Está indo já. Está indo para Dourados, para Miranda, para São Gabriel, tem lá. Então a gente está expandindo Campo Grande, que é o maior centro e já indo alguma coisa para o interior do Estado. Laticínio, Bela Búfala. Bela Búfala. Bela Búfala. E projeto para 2018, só para a gente poder concluir nosso bate-papo, André? É, hoje nós estamos com uma produção em torno de 1.000 a 1.300 litros, né? Então a gente espera chegar aí a ter umas 250, 300 vacas em lactação para chegar aí nos 2.000 litros, 2.500 litros por dia. Vale a pena trabalhar com o bubalino cultura? Ah, sem dúvida. Gosta bastante, né? A gente gosta bastante. Está sendo um bom negócio, né? Está certo. Olha, nós conversamos aqui com o André Calef, ele que é empresário e produtor, trabalha com muita paixão com a bubalino cultura. É importante a gente passar bons exemplos para que todo o Brasil possa ver também exemplos de sucesso e o Búfalo faz parte disso. Parabéns pelo trabalho. 30 anos de seleção e ainda vem muita coisa por aí, né, André? Sem dúvida. Muito obrigado. Ótimas informações e também deu água na boca, não é mesmo? Ainda mais já pensando agora para as festas de final de ano. Vamos falar agora sobre clima e clima na região sul do país. E dentre os três estados, o Paraná é o que vem recebendo o maior volume de chuvas agora nos últimos dias, depois de passar um tempo aí em seca. Vamos acompanhar junto a Juliana Rezende, da Somar Metrologia, a previsão para a região sul. Juliana, Paraná deve continuar recebendo o maior número também, o maior volume de chuvas. Isso deve até provocar, quem sabe, o encharcamento. É isso? Conta em detalhes. Os pastos vêm se mantendo com bom ritmo de crescimento no sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná e também em Santa Catarina. Agora os índices de umidade do solo no Paraná ficam acima de 90%, em Santa Catarina em torno de 80%. O Rio Grande do Sul é a situação mais crítica em relação ao setor da pecuária. Isso porque a disponibilidade hídrica agora no centro do estado gaúcho já fica em torno de 50% e no extremo sul do estado já cai para 30%. Os pastos já vêm enfrentando um pouco de dificuldade para se desenvolver devido a esse declínio bastante acentuado da umidade do solo. Nos próximos cinco dias até tem previsão de chuva no sul do Brasil, só que as pancadas mais fortes ficam concentradas no estado do Paraná até Santa Catarina. O Rio Grande do Sul é o estado que menos recebe instabilidades. As pancadas até ocorrem, mas de maneira bem mais fraca, acumulados que não passam de 15 milímetros na maior parte do Rio Grande do Sul. E durante a segunda semana essa chuva vai seguir perdendo cada vez mais intensidade. Uma massa de ar mais seco vai passar a atuar no sul do Brasil, garantindo tempo firme, especialmente no Rio Grande do Sul, aqui no oeste de Santa Catarina também. Até chove no Paraná, do centro ao leste catarinense, mas de maneira bem fraca e bastante irregular. Durante a terceira semana a chuva até retorna para o sul do Brasil, de maneira abrangente, só que não de forma persistente e também volumosa. Dessa vez o volume de água no Rio Grande do Sul é baixo, em torno de 5 até 15 milímetros. Até que no Paraná a chuva retorna com um pouco mais de intensidade, volumes em torno de 30 milímetros é o acumulado para cinco dias. Então ao longo das próximas semanas o Paraná e Santa Catarina até recebem acumulados um pouco mais expressivos, que conseguem manter ainda o solo mais úmido e favorecer o crescimento dos pastos. Agora a situação do Rio Grande do Sul é um pouco mais problemática. Isso porque as próximas chuvas não devem ter potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e com isso os pastos ainda devem manter ritmo bastante lento de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Obrigada, Juliana, por aqui ainda falando em leite. A Cemex do Brasil levou um grupo de produtores aqui do Brasil para visitar fazendas produtoras de leite lá no Canadá, nas províncias de Quebec e Ontário. Foram 11 propriedades de alta produtividade e melhoramento genético. O canal do Boi foi também um dos convidados e quem esteve por lá e traz detalhamento para você é Jorge Zaidan, com informações com matéria aí também de Valdeque de Souza. As imagens. Acompanhe. É no sorriso e na diversão das crianças da geração mais nova que se desenham o futuro da propriedade devotada à produção de leite no Canadá. Na família Leroux, uma das mais reconhecidas da criação do holandês na América do Norte, o trabalho realizado há mais de 30 anos de domingo a domingo é seguido bem de perto pelos netos de Germain e Clé. A produção é tocada a quatro mãos com a filha Marie-Yves e o genro Dani. As 80 vacas da propriedade na província de Quebec, ordenhadas em sistema de taistal, produzem cada uma cerca de 12.300 quilos de leite na lactação de 305 dias, o que dá 40 quilos na média diária por animal. Para garantir a produção, a família Leroux alimenta o gado com ração à base de milho e alfafa produzida na fazenda e fornecida por um distribuidor duas vezes ao dia. Um concentrado também é dado aos animais de quatro em quatro horas. Apesar de pequeno, o rebanho apresenta números que chamaram a atenção dos brasileiros. 17 vacas são classificadas como excelentes, 50 como muito boas e 11 classificadas como boas para mais. A média das pontuações, num score que vai até 97, é de 86,7 pontos. De cada 10 touros usados na propriedade, nove são da Cemex. Nos últimos anos, a Leroux passou a investir mais em touros genômicos. Hoje, 30% do material genético inseminado na vacada vem de reprodutores avaliados através de mapeamento genético quando ainda jovens, como Control, Impression e Expander. A outra fatia de 70% do semen usado vem dos touros provados, como Lautrust, Capital Gain e Unix. Germain conta que, do lado dos genômicos, usa Touros Immunity, um programa da Cemex que disponibiliza reprodutores que transmitem imunidade e resistência às crias. Nós gostamos muito dos Touros Immunity Plus porque vemos diferença nas bezerras. Elas respondem melhor às vacinas e são mais fortes e mais sadias. É uma boa ferramenta para usar. Um cuidado todo especial é dedicado à bezerrada. É a partir desse trato que se começa a garantir o bom desenvolvimento das futuras vacas do rebanho. Boa parte das aquisições de material genético é de sêmen sexado, que permite ao produtor a escolha do sexo da cria em processos de inseminação artificial. Germain explica que isso faz parte do planejamento comercial da empresa. O marketing da fazenda é vender vacas de primeira lactação. 30% da renda vem desse comércio. Como produtores de genética, nós investimos pesado em sêmen e embriões sexados da Cemex. Esse também é o nosso negócio. Por isso, quanto mais nós pudermos fazer fêmeas, nós seguiremos esse caminho. Uma das atrações da fazenda é uma vaca que já caminha para o parto de número 12, portanto, um animal ainda produtivo. Segundo Germain Leroux, a vaca traduz a filosofia da fazenda, a de criar vacas que podem viver mais. Nos últimos 20 anos, nosso objetivo tem sido produzir vacas de lactação entre 11 mil e 12 mil e 500 quilos de leite. Elas têm que produzir, mas têm que reproduzir. O nosso dinheiro está nisso. E este aqui é um bom exemplo dessa filosofia. A média de idade das vacas em período de lactação da Leroux é de sete anos. A do Canadá não passa de quatro anos de permanência no rebanho. Por isso, a vaca Igniter Fantasy é motivo de muita atenção. O doutor Flávio Junqueira, um dos coordenadores do Tour Cemex canadense, se entusiasma com o desempenho da matriz. Essa vaca tem 16 anos de idade, está prenhada para a próxima lactação. É uma filha de Summer Shade Igniter, uma mãe Combination Super Siren. Essa vaca é classificada oito vezes excelente. Ela tem 11 partos, está prenhada de novo. Essa vaca é 95 pontos de ubre. Está dando para ver na vaca que é uma vaca já envelhecida, a vaca está mais velha. Mas ela está prenhada de novo e ela produziu uma incrível quantidade acumulada de 145 toneladas de leite, com 4 de gordura e 3,1 de proteína. É uma vaca diferente. Uma vaca que durou muito tempo, produziu muito leite e ainda assim tem uma conformação top. É uma vaca de 95 pontos no ubre. Isso é Cemex. Fazenda Leroux Holsten, localizada no município de Sem-Elzear, província de Quebec. A fazenda possui 80 vacas em lactação em área de 145 hectares. O tipo de instalação é o tie stall em piso de palha picada. A lactação anual média é de 12.300 quilos de leite em 305 dias por vaca e média diária de 38,9 quilos por animal. Os índices dos sólidos são de 4,2% de gordura e de 3,2% de proteína. A Leroux utiliza touros provados e genômicos da Cemex. Muito bem, informações completas voltadas para a pecuária leiteira. E você, com esse giro internacional, também observando os resultados lá no Canadá, nas províncias de Quebec e também Ontário. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas você vai ficar agora com a mensagem de final de ano de Gervásio Camitani, presidente da Copa Sul. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. É o tempo de você beber um golinho de café e eu estou te esperando. Bom, estamos aqui encerrando mais um ano de 2017. Queria, nesse momento, agradecer a todos os nossos associados, a todos os nossos colaboradores, aos nossos parceiros comerciais, com o que fizeram, porque esse ano, por mais que parecesse ser um ano difícil, tornou-se assim um ano de muita glória e de muita satisfação para nós aqui da Copa Sul. Queria, nesse momento também, agradecer a Deus, principalmente, por ter possibilitado a gente estar concluindo este ano com bastante saúde e a gente espera aí para que o ano de 2018 seja ainda melhor, com bastante produção, porque a gente vive da produção do campo. Então, vocês, produtores rurais, façam a sua parte, que Deus, com certeza, fará a parte deles. E aí, no nosso setor cooperativo, principalmente, as cooperativas, que são uma alavanca para desenvolvimento do nosso Estado. Então, a todos, um feliz 2018. 8 horas e 26 minutos, pelo horário de Brasília, para você que está aqui sintonizado na nossa programação, que a sua sexta-feira seja bastante produtiva. A família já deve estar aí, esperando já para fazer a finalização de 2018. E por aqui, falando em finalização, você já acompanha balanço de 2017, perspectivas de 2018, de importantes empresas e instituições ligadas ao agronegócio brasileiro. Confira agora os resultados de uma importante instituição que trabalha para promover soluções e também tecnológicas e sociais, por meio de ações integradas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Eu estou me referindo à INCAPER, lá no Estado do Espírito Santo. Nós vamos conversar por telefone com o diretor técnico do INCAPER, o Mauro Rossoni Jr. Satisfação falar contigo, Rossoni, aí por telefone no Espírito Santo. Estamos chegando ao final de mais um ciclo. Para a INCAPER, como foi 2017? Quais os pontos que você gostaria de destacar neste momento? Muito bom dia. Bom dia, Elaine. Tudo bem? Eu sou Mauro Rossoni Jr., diretor técnico do INCAPER. Estamos aqui hoje com vocês. Um prazer estar com vocês aí mais uma vez, podendo falar aí de como que foi esse ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano de muitos desafios. Um ano que realmente está aí, num ano que a gente começou a sair de uma crise e que afetou a todos os lados. Principalmente, claro, a área do setor agrícola, né? Mas foi um ano de muitas vitórias. Então, assim, principalmente na execução dos recursos provenientes de convênios, tanto federais, estaduais e com os municípios. A gente conseguiu, nesse ano de 2017, com essa execução de recursos, o INCAPER praticamente executou mais de 10 milhões de recursos. Conseguimos aí fazer uma reestruturação das nossas fazendas experimentais, construção de laboratórios de qualidade de sementes, qualidade de café, estruturação das irrigações. Então, a gente deu uma sacudida nessa parte de organização e execução das fazendas experimentais do INCAPER. Então, também organizamos a parte de irrigação de fazenda e melhoramos muito a qualidade, né? Do atendimento e recepção dos produtores. Estamos na fase final de construção de alguns edifícios, né? Vendo essa parte de recursos, mas foi muito positivo. Fizemos no final do ano também, que foi o supra-assumo do nosso INCAPER do ano, a entrega de mais uma variedade de café conilon, uma nova variedade que é tolerante à seca. Além de ela ter todos os requisitos de uma variedade comum de café conilon, assim, mais tolerante à ferrugem, ela tem aí uma arquitetura boa e uma qualidade de bebida desse café conilon, a gente entrega essa variedade que está sendo um sucesso, uma revolução dentro da cafeicultura de conilon, que ela tende a ser um pouco mais tolerante à seca, principalmente nesses últimos três anos que a gente passou. Isso era uma resposta que o governo precisaria dar e a gente fez essa entrega que foi muito positiva. Vale até destacar, viu, Rossoni, que o Bom Dia Produtor, exatamente no dia do lançamento dessa variedade, Marilândia e também do Jardim Clonal, nós também conversamos com o telefone com o pessoal aí, com o pesquisador responsável por essa pesquisa. E ainda falando em perspectiva, e para 2018, hein, Rossoni, o que a gente pode esperar da Incapé? O que vocês já estão preparando, o que já está no planejamento? Pensando para 2018, o que é o grande desafio? Ampliar a nossa captação de recursos, para a gente não ficar dependente do recurso do Tesouro do Estado. É um afoco que o Incapé tem hoje, é um afoco que eu, como diretor técnico, dou ao Instituto, se a gente pudesse aí gastar o nosso custeio 100% de dinheiro de fora, a gente não precisaria passar por nenhuma parte de turbulências em crise. Claro que agora tende a melhorar, a gente está vendo aí que o Brasil está se reguindo aos poucos, o Espírito Santo está saindo na frente, devido a uma gestão competente do nosso governador, mas a gente está nessa ideia agora de trazer. Então, conseguimos captar mais de 5 milhões em recursos, já para o ano que vem, com três grandes projetos, trazendo um projeto que é um sucesso no semiárido, já vinha sendo trabalhado na área da Sudene, mas o Incapé nunca conseguiu trazer, e a atuação forte nossa aqui da diretoria, junto ao órgão federal, que abraçava essa ideia, era a SEAD, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que passou o recurso a ser distribuído via ANATER, a Agência Nacional de Assistência à Técnica e Estação Rural, que voltou a operar esse ano. Então, conseguimos trazer o projeto Dom Helder Câmara, que é um projeto muito atuante lá no semiárido do Espírito Santo, na área da Sudene, está entrando agora com mil e oito famílias sendo atendidas durante esses três anos de execução. Conseguimos um projeto com o Ministério da Agricultura para um atendimento prioritário a médios produtores, o que nunca teve dentro do Incapé, e a gente está tendo um foco em culturas específicas para poder ter aí um desenvolvimento, principalmente esses médios produtores, que ficavam muito na mão das revendas agrícolas para fazer assistência técnica. O Incapé entra contribuindo nessa parte, ajudando nessa organização desse setor. E, claro, o trabalho também de agroecologia, inserimos um projeto dentro da Fundação do Banco do Brasil, temos tudo aí para poder trazer um recurso forte para focar em agroecologia, que é um trabalho que o Espírito Santo é muito referente, a gente tem aí muitas áreas de olericultura e a agroecologia entra forte nesse cumprir esse papel. Então, é um pouco do panorama do que teve 2017. Em 2018, a gente espera que a gente consiga um desenvolvimento muito maior e que tenhamos um sucesso a mais. Então, assim, desejo a todos aí um abraço, felicidades aí nesse ano que chega, as boas festas a todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores. Sejam um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Eu tenho certeza, viu, Mauro Rossoni Jr., diretor técnico da Incaperc 2018, certamente vai ser muito melhor que este ano de 2017, que foi um ano que também serviu para criar oportunidades e também burlar os desafios, não é mesmo? Eu ainda continuo destacando o mercado do café. Só que a gente vai falar agora sobre o resultado das exportações brasileiras de café enviadas agora ao mercado internacional e especificamente aos países árabes, que entre o acumulado deste ano de 2017, entre janeiro até esse último mês de novembro, teve aí alta em relação ao volume e faturamento em comparação com o mesmo período do ano anterior, de 2016. E esse resultado você confere na tela do Bom Dia, começando com o resultado das exportações. O volume então enviado aos países árabes nos 11 meses deste ano de 2017 foi de 1 milhão 272 mil sacas de 60 quilos. Em comparação com 2016, a alta chega a 12%. Da mesma forma alta, até muito mais expressiva em relação à receita, ao faturamento, que você observa neste próximo fundamento, números divulgados pelo C-Café em relação às exportações de café encaminhadas aos países árabes. A receita, então, para enviar todo aquele produto para casa foi de 209 milhões de dólares, uma alta que chega a 28,3%. Além disso, com isso, a participação dos árabes nas exportações de café do Brasil subiu de 4% para 5%, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café aqui do Brasil, o resultado este que você observa pelo Bom Dia Produtor nesta manhã de sexta-feira, também acompanhando o resultado das exportações encaminhadas ao mercado internacional, em destaque aos países árabes. E um importante elemento para você que trabalha com café, também para a agricultura, pecuária, é o clima. E já que a gente está falando de café, vamos para a região sudeste. E para a região sudeste, as áreas de pastagem, de Minas Gerais principalmente, voltam a receber um volume elevado de chuvas. Portanto, muita atenção, principalmente Minas e Espírito Santo, que já vêm algumas semanas, inclusive você acompanhou aqui pelo Bom Dia Produtor, no quadro está na rede, muita chuva, também chuva de granizo, também a gente vai ver agora, a previsão, essa chuva deve voltar. Juliana, conta detalhes então para o público que está aqui nos acompanhando. Exatamente, a situação dos pastos da região sudeste deve seguir ainda muito favorável. Isso porque as últimas chuvas já mantiveram o solo bastante úmido. A gente pode ver no mapa que aqui no estado de São Paulo, Triângulo e Sul Mineiro, os índices de umidade do solo superam facilmente 90%. Agora, nos próximos cinco dias, tem previsão de chuva ainda na região sudeste. Isso vai garantir por conta da atuação e da manutenção de um canal de umidade, que são instabilidades no alto da atmosfera que transportam mais umidade da Amazônia para o centro do país. E aí vai ter previsão de chuva forte aqui no sul mineiro, norte do estado de São Paulo também. Então, grande parte do estado de São Paulo, metade sul mineira, devem receber acumulados de 70 até 100 milímetros. É uma chuva pesada, que ainda mantém o solo com bastante umidade. Já durante a segunda semana, essa chuva mais forte migra um pouco mais para as áreas mais ao norte, justamente por conta da atuação deste canal de umidade. Aí o norte de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo é que devem receber as pancadas mais expressivas. No interior do estado de São Paulo, as instabilidades diminuem de intensidade, tanto que o volume de chuva agora é baixo, em torno de 15 milímetros, na faixa oeste paulista. Já durante o terceiro período, até pelo menos o dia 11 do mês de janeiro, as instabilidades agora na região sudeste ainda seguem de maneira bastante abrangente. Então, os quatro estados ainda devem receber as pancadas mais expressivas da região, só que a chuva mais forte fica concentrada no estado de São Paulo, Sul, Triângulo Mineiro, e também na metade sul do Rio de Janeiro. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva bastante expressiva, abrangente e também frequente na região sudeste, o solo ainda deve se manter bastante úmido e os pastos mantêm bom potencial produtivo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Está aí uma boa notícia, só que requer também um cuidado especial para algumas localidades, principalmente, então, norte de Minas Gerais, de Espírito Santo, que já vinha algumas semanas recebendo um bom volume de chuvas. E chuva me lembra pastagem, pastagem de qualidade com os produtos da Germo e Pasto, parceiro aqui do Canal do Boi, que você vem acompanhando também ao longo deste ano de 2017. Aqui a presença do engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, que sempre traz novidades, tecnologias e detalhamentos para você ter a satisfação de adquirir um produto de qualidade. E a gente chama sempre a atenção, o cuidado com a pirataria das sementes, que é bastante frequente e é prejuízo na certa para toda a cadeia produtiva. A nossa equipe de reportagem foi até embrapagado de corte falar sobre a importância só de adquirir sementes certificadas, evitando assim a pirataria. Acompanhe. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um assunto muito, é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade. Então, hoje no mercado, nós temos quatro variedades protegidas de braquiária e três de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguas e BRS Piporã, recentemente, lançado esse ano. E dos pânicos, nós temos três materiais protegidos, né? Que é o Zuri, o Tamani e o Kenia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então, é um material de excelente qualidade, com um apoio tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados nas mais diversas situações e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização. Então, escapou. Então, não vai estar obedecendo a legislação e as instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas. Fora o problema genético, da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seria as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões. E também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque as sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas. Comprar de empresas idôneas, as cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas, de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa, com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa, como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capitalidade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso, para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, então a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. E falando em empresa idônea, com sementes certificadas, nós vamos ver agora uma conversa com o responsável pelos laboratórios da Gemipasto, o Tiago Barreto, que destacou os produtos lançados agora recentemente pela Gemipasto. Veja só. E lançamos o novo produto, que é a Select, ela veio com um pacote tecnológico que vai auxiliar o produtor em relação à vigor, em relação à plantabilidade, um produto que vai fluir melhor na plantadeira, com uma resistência maior no transporte. Então, assim, é um pacote tecnológico, nós juntamos tudo e colocamos dentro da Select. Um dos principais diferenciais é que ela germina muito rapidamente. Então, assim, em sete dias, nós temos um potencial germinativo muito bom. Então, o estabelecimento dessa forrageira é mais rápido. Então, a gente chegou num ponto de composição de matérias-primas que ela não atrapalha o processo germinativo, ela não trabalha com uma barreira física. Então, a gente coloca uma massa de revestimento e essa massa, ela não age com uma barreira física, e sim para melhorar a plantabilidade, né, que a gente precisa distribuir isso de uma maneira mais uniforme, né, e sem fazer com que a gente consiga germinar mais rapidamente. Então, assim, eu não trato como barreira física. A semente consegue embeber água, respirar melhor, e assim germinar e poder gerar uma planta nova. Para quem cria, assim, é um motivo de orgulho, de olhar o produto e a gente veio numa evolução, né. Então, assim, algumas sementes a gente tinha alguns problemas e a gente veio evoluindo, evoluindo, e chegou num ponto muito bom. Temos algumas coisas ainda que precisamos testar mais para adicionar essa nova tecnologia que vai melhorar bastante, está em processo de desenvolvimento, em processo de teste. Esse produto já está testado e aprovado. Então, assim, veio ao longo dos anos para chegar nesse ponto. E agora também temos as baterias de teste para nas próximas feiras e nos próximos anos trazer um novo produto também. O processo de revestimento, ele depende muito de equipamentos com alto nível tecnológico, né. E nós já víamos ampliando o nosso parque de máquina industrial e esse ano fizemos novas aquisições, melhoramos, melhoramos as questões do software. Então, assim, para melhorar, garantir que o produto entre do começo ao final com toda a segurança, tanto em relação à umidade, tanto em relação à temperatura, que essa semente não sofra nenhuma perda do seu vigor durante o processo industrial. Dentro do nosso portfólio, a gente consegue colocar essa tecnologia para a semente de pânico, para a semente de braquiário e para as umidícolas. Muito bem, produtos da Gemipasto fazendo toda a diferença no mercado brasileiro, mais que uma empresa, uma amiga do homem do campo, você viu os contatos, realmente faz a diferença, adquirir sementes certificadas. E olha, agora chama a atenção porque poucos sabem que existe um brasileiro no Senado italiano. Ele foi eleito agora, foi um dos escolhidos nas últimas eleições para atuar na República lá da Itália. Nascido no Brasil com cidadania italiana, Fausto Longo tem larga experiência junto, principalmente, o setor industrial e vem desenvolvendo uma política que visa incentivar o comércio entre os dois países. E é uma entrevista feita aí com o jornalista Walter Pulga Jr. Ele explica o que vem fazendo pelo Senado italiano e essa primeira parte que você vê agora. Obrigado por ter vindo, senador, participar do nosso programa. Vamos começar explicando que o senhor é um brasileiro, foi criado aqui, nascido e criado aqui, foi criado em Amparo, no interior de São Paulo, lembrava isso agora, fez sua vida em Piracicaba, onde eu tive a possibilidade de conhecê-lo, já arquiteto. E hoje o senhor é senador da República Italiana. A Itália tem um senador que é eleito no Brasil? Sim. Bom, primeiro, agradecer aqui a recepção do sempre amigo Pulga. E é isso que é... A Itália sempre foi um país de fortes imigrações. E o Brasil foi um dos países que recebeu uma forte imigração. E a Itália tem um... Desde 2002 aprovou uma lei chamada Lei Tremalha. Em 2006 teve a primeira eleição que permitiu a eleição de seis senadores no exterior e doze deputados. Distribuídos nos países com maior densidade de cidadãos italianos. A América do Sul tem hoje 1.790.000 eleitores italianos. Ou seja, aqueles italianos que ou nascidos na Itália ou que são descendentes e que obtiveram o reconhecimento da sua cidadania, que exercem o direito de representar e ser representado. E também o direito ao voto. E nas eleições de 2013, nós fomos convidados, por um trabalho anterior já realizado, a disputar a vaga ao Senado, dentro da aliança Itália-Beni Comune, com vários outros parceiros. Foram 40 candidatos a senador, 80 candidatos a deputados. E pela primeira vez na história, o Brasil conseguiu vencer os argentinos. Mas, na verdade, a eleição é nos dez países da América do Sul. Os senhores tiveram votos em todos esses países? Isso. Obrigatoriamente, você tem que ter o voto dos países da América do Sul. Então, em 2013, nós fomos o segundo colocado. O primeiro colocado foi o argentino médico, ex-ministro da Saúde da província de Buenos Aires, o Claudio Zin, que obteve a primeira colocação com cerca de 40 mil votos. E nós fomos eleitos com aproximadamente 30 mil votos. Isso é a primeira vez que um ítalo brasileiro se elege. E também, nessa mesma ocasião, foram eleitos quatro deputados. O Fábio Porta, que é ítalo nascido na Itália, mas tinha a vida dele, o endereço eleitoral, o domicílio eleitoral aqui em São Paulo. A Renata Bueno, que tem domicílio eleitoral em Curitiba. O Borgesi, homônimo do nosso amigo Borgesi, que é de Córdoba, na Argentina. E o Ricardo Merlo, que é da província de Buenos Aires. Que foi eleito pela Argentina. Que foi eleito pela Argentina. Então, esse é o time, vamos dizer assim, ítalo-sul-americano, que representa os interesses da comunidade da América Meridional no contexto do Parlamento Italiano, seja no ramo da Câmara ou seja no ramo do Senado. Com ação efetiva no Parlamento. Sim, olha, na Itália... É o único país que concede isso, não? É, a Itália, do ponto de vista de uma, vamos dizer assim, de um cargo normal, que é idêntico a qualquer outro senador, é o único país. Tem outros países que existe uma certa representação, mas é representação da comunidade junto ao governo e não eleito para representar no Parlamento. Como a gente sabe, a Itália é um regime parlamentarista. E no regime parlamentarista, a centralidade do poder reside no Parlamento. Então, ao conceder esse direito aos italianos descendentes e descendentes que obtiveram o reconhecimento da sua cidadania fora da Itália, a Itália dá uma demonstração do seu interesse, da sua preocupação com aqueles italianos que um dia deixaram a Itália por diversos motivos, nem sempre como aventureiros, mas por necessidade, fugindo da miséria, fugindo de situações complexas como a guerra, por exemplo, e vieram ajudar a construir a riqueza desses países que compõem hoje a América Meridional. Eu, como Ítalo Caipira, é um senador Ítalo Caipira, porque nasci de Amparo, criado em Piracicaba, aperfeiçoado em São Paulo, agora estão em Roma representando essa comunidade, é um privilégio e também uma carga de responsabilidade bastante grande, porque, afinal, nós temos uma agenda bastante complexa para construir no estreitamento das relações entre a América do Sul e a Itália. E é isso que nós vamos falar agora. Eu vou fazer uma paradinha agora, nós vamos para os comerciais, daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o que o senador Fausto Longo trabalha neste período, nos últimos anos, para o agronegócio brasileiro. Nós voltamos já já. Então, como o Pulga acabou de avisar, depois do intervalo comercial, nós voltamos com a segunda parte. Então, você vai agora ficar com a mensagem de final de ano, com o advogado tributarista, o Rodolfo Bertin, para você e para toda a sua família. Eu volto daqui a pouquinho, é tempo de você beber uma água, um cafezinho, eu estou aqui te esperando. Bom dia, meu nome é Rodolfo Bertin. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo a todos aqui do Canal do Boi e a sua equipe. Desejamos que o agronegócio continue com essa força, continue produzindo, continue sustentando o PIB do Brasil. Esperamos que o governo venha ajudar, que ele não fique mais tributando, não fique criando regras e apertando o produtor rural. Então, desejamos que o agro continue forte, continue sempre produzindo emprego, riqueza para o nosso país. Muito obrigado. 8 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília, para você uma excelente manhã de sexta-feira, aqui sintonizado, ligadinho na programação do Canal do Boi. E hoje é a última edição deste ano de 2017, depois só o ano que vem, dia 1º de janeiro, na segunda-feira, 1º de janeiro de 2018. Como é que está o seu planejamento? Família toda reunida, vão passar todo mundo junto? É isso mesmo, animação, inspiração e com certeza bons planejamentos visando um bom ano de 2018, com ótimas perspectivas, que já estamos divulgando aqui por várias empresas, instituições, muito mais otimismo para o próximo ano, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E agora, conforme o prometido, nós vamos ver a segunda parte dessa entrevista, onde o jornalista Walter Polga Jr. está conversando com Fausto Longo, ele que é o senador brasileiro na Itália, fazendo a diferença e pensando no agronegócio brasileiro. Dá uma olhada. E nós voltamos aqui aos estúdios da B3 Brasil Bolsa Balcão para continuar uma conversa muito importante com o senador Fausto Longo, senador na República Italiana. É um brasileiro que representa os italianos aqui do Brasil, lá no parlamento. Bom, senador, nos últimos anos, o senhor informava, pouco antes dessa entrevista, que trabalha muito para o agronegócio brasileiro. Qual é o projeto que o senhor desenvolve junto ao mercado italiano que favoreceria o Brasil? Olha, a primeira coisa aqui... São três os temas que, logo que eu cheguei na... Que eu assumi a função de senador, que a gente acabou tendo contato e entendendo que a Itália poderia ter pontos em comum com o objetivo brasileiro de se viabilizar no mercado internacional em relação ao agronegócio. A Itália é um país bastante preocupado com a questão agroalimentar e tem na indústria agroalimentar um dos seus principais pilares. Mas, principalmente, na área da indústria ligada ao setor do agronegócio. Por exemplo, a parte de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, a parte de equipamentos de processamento de alimento e embalagem de alimento. E a Itália também tem uma coisa que ainda o Brasil está construindo, está construindo, que é a questão da credibilidade em relação às suas marcas. O Brasil tem produtos que são altamente considerados no mercado internacional, como a carne, como o café, como a soja, mas não tem marcas que estão nas prateleiras dos supermercados. Marcas de prestígio. É, que, na verdade, essas marcas de prestígio é que viabilizam o faturamento real quando o produto está embalado e no varejo. Então, a Itália tem uma especialidade nisso. Ela é reconhecida no mundo todo pelo rigor com que ela embala, processa, embala e distribui alimentos. Eu achei que tirar proveito dessa condição da Itália para fazer com que os italianos que residem aqui também tivessem a oportunidade de criar a empresa Joy Ventures para aproveitar esse ambiente de tecnologia que existe na Itália para poder fazer, vamos dizer assim, um movimento, um círculo virtuoso de geração de riqueza, emprego, renda, tanto para a Itália como para os italos descendentes que vivem na América do Sul. Esse projeto no Mato Grosso, o senhor citou agora há pouco, há um projeto de tentar fazer com que o Centro-Oeste tenha indústrias de máquinas e equipamentos atuando no Brasil. Qual é a ideia? Olha, veja bem. Então, nós todos sabemos que a região Centro-Oeste, com ênfase no Mato Grosso, ali nessa região é que recai a expectativa, a esperança da humanidade em relação à produção de alimento, água e energia, energia limpa. E, logicamente, que se você colocar numa ordem de importância para a humanidade, a questão de alimentos é uma questão crucial. Então, nós estivemos com o governador, estivemos na Assembleia Legislativa, lá do Mato Grosso, uma visita bastante importante do ponto de vista técnico, tecnológico e também no sentido político e institucional. Logicamente que quem decide os acordos internacionais são os governos, através de seus respectivos ministérios de relações exteriores. Mas o meu papel, enquanto senador, enquanto político principalmente e preocupado com as questões da humanidade, é identificar oportunidades e entender quais são os gagalos que impedem uma perfeita relação no sentido de gerar progresso para as duas comunidades. Então, retornando, quer dizer, entendendo quais são os problemas e quais são as oportunidades, principalmente oportunidades. Problemas você vence com esforço, oportunidades você tem que ter a percepção do momento para tirar proveito real delas. e entender quais são os gagalos legais que possam ser eliminados ou quais são os instrumentos legais que precisam ser desenvolvidos para asfaltar um caminho positivo na construção dessa relação, dessa boa relação entre o setor tecnológico italiano, nessa parte de produção de tecnologia, máquina, equipamento, processamento, aproveitamento das marcas, a questão, por exemplo, de logística, que a Itália é extremamente avançada no desenvolvimento da parte da ferrovia, na parte de transbordo, na parte de estaleiros, os principais estaleiros do mundo estão localizados na Itália. Então, seria importante aproveitar aquela competência que está lá e aproveitar a capacidade produtiva que o Brasil e principalmente o Centro-Oeste, Mato Grosso, tem, não mais para vender matéria-prima bruta, e sim para atrair as empresas italianas para cá, para que as indústrias de máquinas se instalem aqui gerando emprego no setor industrial, para que essas indústrias produzindo essas máquinas possam processar alimentos de uma forma a você não mandar a matéria-prima bruta para fora e depois comprar produto acabado, mas que esses produtos sejam processados, embalados e distribuídos a partir do próprio Brasil, os países da América do Sul. Então, a intenção, a primeira intenção é compreendendo que o crescimento do setor de alimentos tem que ter um avanço de cerca de 40% nos próximos 20 a 50 anos e sabendo que a única forma de fazer isso não é invadindo a Amazônia, acabando com a floresta, e sim maximizando tecnologias de forma a produzir mais em áreas menores. Por exemplo, substituição de áreas gigantescas, por exemplo, destinadas a rebanho para áreas de confinamento e substituir essa parte de pecuária por plantio de matérias-primas que sejam com alta tecnologia de produtividade. Então, essa foi a intenção da nossa visita ao governador do Mato Grosso, do Pedro Taques, que tem uma atuação muito forte voltada para essa questão de qual é o papel do Mato Grosso no contexto de garantir alimentos para o futuro da humanidade. Achei uma atitude extremamente generosa do governador incorporar no seu governo uma meta dessa natureza, que ultrapassa as fronteiras do Estado. Lógico, além do Brasil, ultrapassa as fronteiras dos Estados. Agora, o senhor tem um projeto envolvendo também produção na área de viticultura. O que o senhor prepara com o governo de São Paulo? Olha, então, é o seguinte, também, nesse primeiro contato, vamos dizer, com a Itália, do ponto de vista de entendimento do funcionamento da economia italiana, da tecnologia italiana, a gente tem que levar em conta que a Itália já se chamou Enótria, quer dizer, a terra do vinho. E, logicamente, é o país com maior produtividade de vinho no mundo e também um dos países de maior consumo. Você tem uma ideia, o Brasil consome dois litros por habitante ano e a Itália, 48. A Argentina, aqui do lado, 36 litros por habitante ano. Nós sabemos que o vinho é um complemento importante na alimentação. Se você toma uma ou duas taças juntamente com a refeição, ele é considerado alimento e não bebida alcoólica. É na maior parte dos países do mundo. Então, a tecnologia, o avanço tecnológico da Itália nesse setor de produção vitivinícola, inclusive na parte de equipamentos, me deixou um pouco em dúvida por que o Estado de São Paulo não estava produzindo vinho. Já que o Rio Grande do Sul produzia, São Joaquim em Santa Catarina produzia, algumas cidades esparsas teriam produção. Sabendo que o Estado de São Paulo é o segundo maior produtor de uva de mesa do país, 209 mil toneladas ano, só na região de Jales, e que o Nordeste brasileiro, região de Petrolina e Juazeiro, produz duas vezes e meia safra, duas safras e meia por ano, quer dizer, o que demonstra a vocação do Brasil também para a produção de uva. e a uva, não só para a produção de vinho, da uva você tem mais ou menos 30 bebidas alcoólicas que saem da uva, conhaque, pisco, grapa, quer dizer, além do suco de uva, de cada 10 sucos tomados no mundo, 6 são de uva. Além do que sai da uva, pigmento, corante, essência para sorvete, chiclete, bolo, danone, sai também óleo essencial para a indústria cosméticas, quer dizer, a base da indústria cosmética francesa é óleo essencial da semente de uva. E, quer dizer, existe uma, a uva na verdadeira, é uma verdadeira vaca. Tudo você aproveita da uva, tudo. Até o engasso e o bagaço e a casca seca, eles fazem leofilizados contra placados termoacústicos para estúdio, por exemplo, para escritórios, quer dizer, então, olhando essa tecnologia, eu falei, puxa vida, por que que, o que que acontece que o estado de São Paulo, um dos maiores, vamos dizer, concentradores de tecnologia na área agroindustrial do Brasil, do planeta, porque você pega a Embrapa, você pega os institutos ligados à Secretaria. A Exalc, em Piracicaba. A Exalc, em Piracicaba, os institutos ligados ao Itaú, a APTA, enfim, a Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio, quer dizer, você tem um saber concentrado aqui que eu não me conformava de não existir uma produção vinícola mais intensa. Aí nasceu esse projeto. Aí nasceu o projeto da gente criar, tentar trazer a tecnologia da Itália através de convênios com instituições de São Paulo para promover uma maior consciência e ver se a gente consegue transformar a vitivinicultura no novo vetor econômico para o Estado de São Paulo. Principalmente um vetor econômico que estimula o cooperativismo, porque você não produz uva se não for de forma cooperada, estimular a fixação do homem no campo com dignidade, está certo? E nós sabemos que atrás da enogastronomia tem uma coisa chamada turismo enogastronômico que atrai pessoas para a geração de riqueza, para as pequenas cidades. E nós temos consciência também que boa parte do território paulista onde se plantava cana hoje tem que ser destinado a outras culturas. A cultura da uva pode ser uma alternativa interessante. Veja que a Embrapa fez um estudo, um mapeamento edafo pedoclimático do Estado de São Paulo que aponta que 98% do território paulista é propício ao plantio de uva. Que é uma coisa que os paulistanos não sabem, os paulistas não sabem, o interior de São Paulo não sabe que isso pode ser uma alternativa real. Veja, Pulga, que nós temos mais ou menos cinco produtores que são premiados na América do Sul ou no mundo. Numa degustação e de prova da decanter inglesa, 250 garrafas de vinho xirrá foram colocadas à prova às cegas. À cega significa a garrafa você não sabe nem ao produtor. e 250 maiores produtores e o vinho mais importante que ganhou o primeiro lugar como o melhor xirrá do mundo é produzir o Espírito Santo do Pinhal na Serra da Mantiqueira pela Guaspare. Entendeu? Então, você vê que a Serra da Mantiqueira, por exemplo, ela tem uma vocação natural para para vinho, café, uva, quer dizer, e nós devemos aproveitar essa força da Itália, essa tecnologia e aí nós trouxemos o pessoal da diretoria da Vinita, que é um consórcio de cinco regiões produtoras de vinho e que vão fazer um acordo o governo geral do Alckmin já assinou um protocolo inclusive uma proposta de protocolo logicamente que essa proposta deverá passar pelo Ministério das Relações Exteriores. É necessário todo um processo. Um processo porque envolve dois países, está certo? Mas a demonstração graças inclusive ao empenho que eu tenho que deixar bastante forte aqui, o empenho do vice-governador Márcio França apoiando a questão da vitivinicultura e também do deputado federal e hoje secretário da Agricultura do Estado Arnaldo Jardim. A gente tem tido um apoio muito forte e também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na pessoa do deputado Roberto Moraes que é hoje o presidente da Frente Parlamentar da Uva e Vinho. São 23 deputados apoiando o desenvolvimento da vitivinicultura. E também nós temos que pouca gente sabe 75 cidades no Estado de São Paulo que já produzem ou vinho ou uva para mesa para suco. Então nós achamos interessante por uma iniciativa do Luiz Fernando Machado que é o atual prefeito de Jundiaí jovem mas já foi perto de São Paulo e é um dos grandes produtores de vinho para que a gente criasse essa rede paulista de cidades vitícolas ou seja onde se produz uva mas que também pode vir a produzir vinho. Então esse é o conjunto vamos dizer assim de ações institucionais que a gente pretende linkar com com o consórcio vinho nobre de Montepulciano que já se predispôs inclusive a fornecer 30 bolsas de estudos para aperfeiçoamento de estudantes brasileiros na área de vitivinicultura e com esse consórcio chamado VINITÁ que são 5 regiões produtivas. Eu acredito que a troca dessa essa troca de informações de conhecimento de saber vai dar ao Estado de São Paulo um passo a mais na direção de transformar essa vitivinicultura em algo que dê que gere riqueza e renda para o trabalhador rural para o pequeno proprietário rural. Bom você acaba de ouvir o senador da República Italiana Fausto Longo lembrando fala bem português assim porque foi criado aqui vamos lembrar Fausto nasceu em Amparo foi criado em Piracicaba foi na juventude que nos conhecemos ele recém formado em arquitetura já secretário de turismo da prefeitura de Piracicaba um período conturbado época da ditadura mas teve uma experiência profissional muito longa passou pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo passou também pelo governo estadual governo federal e agora representa os italianos brasileiros no Senado da Itália Bom, agradeço a sua presença aqui e esse trabalho ao agronegócio as portas do SBA do Sistema Brasileiro do agronegócio estão abertas para o Senado italiano para as suas propostas de quem representa a nossa comunidade lá na Itália mais uma mensagem para quem nos acompanha agora olha, eu só gostaria de, às vezes as pessoas falam mais um senador italiano qual é o papel além do papel da gente identificar quais são os anseios necessidades da comunidade italiana que vive fora da Itália tais como a questão da cidadania a questão da eficiência da rede consular no atendimento às demandas do cidadão a questão de pensões a questão de reconhecimento por exemplo da carteira de habilitação de um país para o outro a questão de validação dos diplomas para que as pessoas possam exercer as suas respectivas profissões quer dizer tem um conjunto de coisas importantes e questões que afetam por exemplo o agronegócio e que também às vezes precisam ser resolvidas eu já citei para você em outra ocasião a questão por exemplo do café eu vou só dar uma rápida passada que é uma coisa que às vezes a pessoa mas você é um senador italiano ou está defendendo o Brasil não eu defendo uma relação justa entre os países não é justo por exemplo que o país seja o produtor do melhor café do mundo do café gourmet melhor do mundo está certo e que cada saca desse café seja vendida a 150 euros na verdade é vendida vamos ver pelas cooperativas na verdade o que fica na mão do produtor é 37 euros ele que assume a responsabilidade pela mão de obra pela colheita pelas interpédios pela colheita pelo risco e depois essa saca de 60 kg de café vendida a 150 euros se transforma graças a capacidade tecnológica da Itália em processamento e marca se transforma em 3 mil cápsulas que são vendidas no café de La Pate no Santo Estáquio a 3 euros cada café está certo em qualquer Starbook da vida que rende mais rende 18 mil euros uma saca de café onde o produtor recebeu 37 euros ela fatura 18 mil euros lógico que tem tecnologia mercado embalagem gente envolvida mas eu acho que é uma relação um pouco injusta 18 mil para 37 então a gente procura atrair também a tecnologia de processamento de café mais adequada para trazer máquinas e equipamentos que sejam fabricadas aqui no Brasil é inacreditável que um país como o Brasil que consegue fazer jatos que competem com a Bombardier canadense não consiga fazer uma engenharia reversa ou criar a sua própria marca Brazilian Coffee para vender pelo menos nos estados dos países que compõem o Mercosul então eu acho que a nossa missão além daquela efetivamente de representar o interesse da comunidade italiana entender as suas reais necessidades e transformar isso em leis que vençam obstáculos e que possam construir uma vida melhor para o italiano que vive fora da Itália eu acho que nós temos também a obrigação de ficar observando aquelas oportunidades que podem gerar riqueza e renda tanto para a Itália como para os dez países que compõem a América do Sul e quando esse olhar pode produzir algum tipo de ganho para a humanidade como é o caso da questão do agronegócio voltado para geração de alimentos eu acho que a nossa função ganha em trabalho e responsabilidade agradeço mais uma vez a presença aqui do senador Fausto Guilherme Longo senador brasileiro na República Italiana ou seja um senador italiano brasileiro que atua lá e tem muito interesse em auxiliar em desenvolver projetos para o agronegócio brasileiro agradeço mais uma vez a presença do senador aqui vamos encerrando esta entrevista até mais E depois dessas informações é hora de intervalo comercial o último desta edição de sexta-feira e você vai ficar com a mensagem de final de ano de boas festas com o secretário de transportes lá do estado do Rio Grande do Sul o Pedro Westphalen daqui a pouquinho eu volto depois do intervalo comercial O espírito natalino já tomou conta de nós nós todos já estamos todos na expectativa da chegada do Natal que sempre é uma sempre é uma renovação sempre é um motivo de festas sempre é um motivo de agradecer a Deus a tudo que nós tivemos de bom olhar para trás e ver aquelas coisas que não foram boas como exemplo para não repeti-las e acreditar no país acreditar nesse Brasil que tem uma população maravilhosa que foi colonizado por africanos portugueses italianos alemães russos numa miscigenação de raças numa mistura que tornou o brasileiro um povo mais fraterno um povo afável um país de dimensões continentais com potencial imenso que não pode pela ação de poucos e me refiro aos políticos que tanto mal fizeram a esse país de todos os partidos padecer como está padecendo nós enchamos nossos corações de esperança que tenhamos a responsabilidade do exercício da nossa cidadania e que façamos pela democracia o início das mudanças desse que é um grande país continuará sendo um grande país e nesse Natal vamos todos rezar e pedir a Deus que nos ilumine a cada um de nós para que possamos dar a cada um de nós a sua parte para a recuperação do nosso grande país 9 horas e 21 minutos pelo horário brasileiro de verão para você uma excelente manhã de sexta-feira em companhia do Bom Dia ProTor nesta última edição de 2017 vamos falar agora sobre clima e o clima é para a região nordeste onde áreas de instabilidade rondam ali a região devendo trazer também algum volume de chuva principalmente para as áreas pontuais em algumas áreas localizadas da região nordeste que ainda contam com baixa condição hídrica do solo Juliana deve melhorar essa chuva algumas localidades conta como vão ser os próximos períodos os pastos que vem mantendo o ritmo mais lento de crescimento ficam concentrados na faixa mais ao norte da região nordeste justamente aqui nessas áreas em laranja e também vermelho do mapa agora nos próximos cinco dias tem previsão de chuva no nordeste até que de maneira mais abrangente só que vai ser uma chuva mal distribuída a circulação dos ventos na alta atmosfera não permite a formação de instabilidades aqui nessas áreas então vai ter previsão de tempo mais seco intercalado com algumas pancadas muito irregulares isoladas apenas na faixa oeste da região nordeste é que a chuva até ocorre com um pouco mais de intensidade mas o volume não passa de 30 milímetros em cinco dias no estado do Maranhão já durante a segunda semana as instabilidades agora conseguem avançar um pouco mais especialmente aqui do oeste até o sul da Bahia alcançando também o sul do Maranhão e do Piauí nas demais áreas especialmente na faixa norte da região nordeste a chuva até pode ocorrer mas de maneira bastante irregular ou seja intercalada com dias de tempo mais seco durante o terceiro período essa chuva forte agora do nordeste já começa a perder intensidade previsão ainda de pancadas abrangentes só que dessa vez o volume é baixo na maior parte da região não deve passar de 15 milímetros o acumulado na faixa oeste da região nordeste nas demais áreas a chuva ainda deve ser muito mal distribuída então ao longo das próximas semanas a faixa norte da região nordeste justamente as áreas com menor disponibilidade hídrica do solo ainda não devem ter um grande aumento em relação a disponibilidade hídrica do solo nessas regiões e os pastos ainda devem manter ritmo bastante lento de crescimento devido a baixa umidade no solo hoje encerro por aqui a minha participação até mais muito obrigada viu Juliana Rezende da Somar Metrologia aproveito para desejar um ótimo ano de 2018 para toda a equipe da Somar que ao longo deste ano de 2017 sempre traz informações importantes para a tomada de decisão do produtor e da produtora de todo o país e na reta final dessa edição a gente sempre vem falando que o ano de 2017 foi um ano muito difícil não é mesmo principalmente os primeiros seis meses de 2017 que foram marcados por vários eventos mas graças a força do homem da mulher do campo e da força do agronegócio brasileiro que vem fortalecendo até mesmo o PIB produto interno bruto aqui da economia brasileira nós conseguimos no segundo semestre reverter a situação e com um cenário bem mais otimista para 2018 a nossa equipe de reportagem preparou uma matéria para pontuar você de casa só relembrar que claro você que acompanha aqui a programação diariamente do canal do BOE viu muito bem todas as dificuldades e também o sobe e desce o que isso causou tanto na agricultura quanto na pecuária veja o balanço de 2017 nessa reportagem de Kleber Rabelo para você que trabalha com pecuária de corte 2017 foi um ano muito difícil para a pecuária brasileira marcado por uma série de escândalos e desacertos que trouxeram à tona uma das maiores crises que o segmento já enfrentou em janeiro houve a volta da alíquota de 11% de ICMS sobre a carne vendida em São Paulo o maior mercado do país mas foi no dia 17 de março que a Polícia Federal deflagrou a operação carne fraca que investiga denúncias de irregularidades e adulteração de produtos de acordo com a Polícia Federal fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento estavam envolvidos em esquemas de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos a operação teve consequências para os mercados externo e financeiro muitos países deixaram de comprar nossas carnes as ações das empresas agro caíram na bolsa para o pecuarista a consequência foi a queda nos preços do boi gordo em março de 2016 o valor médio da rouba no Brasil chegou ao patamar de 150 reais segundo a Rural Business depois de pouco mais de um ano com a operação carne fraca a rouba caiu para 128 reais no final de julho também segundo a Rural Business a credibilidade do Brasil como líder mundial na exportação de carne bovina ficaria ainda abalada momentaneamente quando os Estados Unidos suspenderam as importações de carne fresca depois de resultados negativos sobre a qualidade do produto os americanos devem fechar 2017 sem reabrir esse mercado para o Brasil outro momento difícil também em março de 2017 foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou legal a cobrança da contribuição previdenciária rural o Fundo Rural o ano deve terminar sem a decisão da cobrança se o produtor vai ter que arcar com dívidas inexistentes até 2011 quando o Fundo Rural ainda não era cobrado por decisão da própria justiça conversamos com pecuaristas de Mato Grosso do Sul sobre as dificuldades enfrentadas neste ano não foi um ano muito feliz para nós tivemos diversos episódios você conhece da carne fraca tantas outras coisas que aconteceu conosco e não só conosco o país inteiro este ano ficou a dever nós estamos ainda com acreditando que possamos melhorar que você sabe que quem comanda esse país é o agronegócio é o agropecuarista então foi um ano vou te dar um exemplo em novembro agora vendemos o boi a 135 arroba nós vendemos há um ano atrás mesmo novembro 2016 a 145 e os nossos custos só aumentaram nós não tivemos depois que você sobe você não volta mais é uma mola que vai e não volta ela segura o seu custo aumentou e seu a receita diminuiu não tem jeito de falar que a gente está satisfeito a gente toca vai levando como eu te disse esse é o setor que tem segurado esse país mas precisamos um pouquinho mais de atenção dos nossos dirigentes dos nossos políticos principalmente que governam que dirigem esse país estamos vivos né porque 2017 aconteceu tudo com a pecuária e a agricultura também mas estamos estamos vivos né e passou o maior problema que era a rouba baixando e agora 2018 qual que é a expectativa ai eu quero fazer mais eu quero que essa rouba suba muito e não sei acho que a política que está atrapalhando tudo né nós temos o Brasil é movido a esse agronegócio e não adianta querer negar espero que seja maravilhoso com muitas chuvas porque agora eu virei caçadora de nuvem eu quero chuva e por aqui vamos chegando ao fim dessa última edição de 2017 depois só o ano que vem dia 1º de janeiro segunda-feira 1º de janeiro de 2018 espero que você tenha gostado da nossa programação tenha gostado ao longo deste ano de 2017 todos os destaques informações tecnologias novidades e curiosidades ligadas a agropecuária brasileira para você que está nos acompanhando uma excelente sexta-feira um ótimo final de semana aliás uma ótima virada de ano que 2018 o seu ano seja completamente repleto de alegrias felicitações muito sucesso prosperidade e saúde para conseguir complementar tudo isso um ótimo 2018 para você e para toda sua equipe a equipe do Bom Dia Produtor deseja para você um ótimo ano novo muito obrigada e até segunda-feira tchau 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 tchau